A gente vai dar um bisu pra nós técnico aqui, basicamente, de como, da base operacional dele, né? Não adianta falar, ah, eu quero todos os detalhes, aí, meu filho, né? Você tem que comprar o curso dele, você tem que seguir ele lá no Instagram, você tem que aloprar ele, pedir um desconto, 50%, falar, eu vim lá do Strader's Podcast, quero 50% de desconto, é brincadeira, tá? Eu acho que ele não vai te dar. Mas vai que a gente desenrola, chega lá. Mas vai que o bicho fica doido e fala, vamos fazer, né? O patrão ficou maluco. É, exatamente. Deu a louca no chefe. Show. Matheusão, vamos lá. Eu já sei, eu imagino, assim, eu já sei, basicamente, boa parte do seu operacional. É muito parecido com o meu, é muito parecido com o do Gorila, enfim. A galera que opera, o cara fala, operou contexto, você sabe, assim, a base é uma, né? Aí, como, aí tem os gostos de cada um, as celeumas de cada um e tal, né? Mas a galera que tá ouvindo a gente não faz ideia, então vamos lá. Qual, basicamente, o que que você considera, basicamente, que o cara que nunca entende nada do seu operacional, ele precisa entender que, muito provavelmente, ele não entende? Show de bola. Primeiro, é, eu preciso de duas coisas principais, de uma região e de um gatilho, pra eu entrar no trade. Tá. As outras, aí o cara olha assim, vai assim, tem um monte de média. Então, tem um monte de trava, não necessariamente. É, as minhas médias têm funções, né? As principais funções das médias, pra mim, são me dizer se tá caro ou barato, que é o fator esticado ou não. É, eu gosto de utilizar também como suporte a resistências móveis também, que é o que a maioria acha que média é só isso, só que não é só isso. E eu faço uma ligação da média 9,20, 50 e 200 com as tendências, isso daí eu acho que ninguém costuma fazer, né? As tendências de Charles Down. Perfeito. Tendência primária, secundária e terciária. Eu uso essas médias pra identificar. Porque, basicamente, o que que, só dando uma pincelada, né? O que que diz as três tendências de Charles Down? Então, tendência primária, tendência macro do mercado, a grandona, né? A maior tendência do mercado. Secundária é a correção da tendência primária, são as correções. E a terciária são todas as oscilações menores que a gente tem ali. Então, o que que acontece? Eu consigo identificar se eu tô no movimento corretivo mais forte ou não com as médias também, entendeu? Por exemplo, pô, a 50 tá muito afastada. Eu imagino que ele vai parar na 50, entendeu? Coisa do tipo. Ou ela tá pertinho do preço, ó. Média alinhando. Pode tá querendo fazer uma tendência secundária maior. Obviamente que isso daí só vai me dizer se um trade, ele tem maior potencial ou menor potencial ali também, fora as travas. E entender que quem manda no mercado é o tempo gráfico maior. Não é o 5, não é 2. É o dinheiro grande tá lá no tempo gráfico maior. Boa. Então, vamos lá. Vamos pegar o dia de hoje, por exemplo. Estamos gravando aqui dia 26 do 4. Você falou, cara, eu preciso de uma região. Como assim? Posso falar do trade que eu fiz hoje. Explica pra nós aí. Por que você precisa de uma região? E como é que você traça essa região? De onde vem essa região? Show de bola. Eu identifico o seguinte, né? Quando eu falo região, eu já quebro uma primeira barreira do pessoal que é... O pessoal tem mania de linha, né? Não sei porquê. Acho que é o pessoal que vem de opções binárias. Tem mania de linha. Bateu, vendeu, bateu... E não é assim. O mercado, ele precisa de liquidez. Logo, é uma região ali, que é uma região de trava. Por exemplo, hoje eu fiz uma venda no índice aqui no 2 minutos. Pode dizer, eu falo, pô, Matheus, mercado só subindo, você vendeu. Eu vendi ele bem aqui. Cadê? Deixa eu olhar pra cá. Eu vendi índice bem aqui, perdendo esse segundo candlezinho do 2 minutos. Vendi ele aqui. Por quê? Porque aqui eu tinha uma série de confluências. Primeiro, quando eu trazia aqui, posso até puxar pelos 60 minutos, que eu gosto bastante. Cadê? Show de bola. Eu tinha uma LTB passando aqui, coisa de análise técnica assim, mais clássica, né? Uma LTBzinha cortando essa região aqui, que já era pra mim uma LTB relevante de um tempo atrás aqui. Mas além disso, quando eu puxava aqui no diário, nessa região de abertura hoje, tinha uma média de 9, passando bem aqui. Geralmente eu deixo marcado, né? Porque eu zerei tudo pra trazer pra cá. Mas antes de abrir o mercado, eu já marco onde está a média de 9, de 20, tudo nos tempos gráficos maiores. Então, eu tinha uma região aqui de trava importante. Uma média no tempo gráfico maior. Tinha uma LTB. E se você olhar nos 5 minutos, a gente percebe que, poxa, aqui é uma região também que o mercado já travou algumas vezes, ó. Certo? É uma região de resistência. Eu não gosto de tratar topo ou fundo como resistência. Eu sempre boto assim também aqui, ó. Cadê? Não tá vindo. Mas enfim. Até eu cliquei na média, né? Mas aqui eu deixo a região preenchidinha, pintadinha, pro cara saber que não é só uma linha, né? Então, o que acontece? A resistência, pra mim, ela precisa de um topo e um teste. Porque topo, pra mim, é só topo. Topo e fundo, na minha concepção, foi feito pra ser rompido. Porque o mercado anda em zigue-zague. Mas eu tenho topo. Ele foi testado, já tem uma resistência. O mercado abriu ali. Eu não vendi na primeira barra do 2, por quê? O stop era muito grande, né? Eu, dentro do meu gerenciamento de risco. No começo do dia, eu não queria vender uma barra aqui de, pô, de 500, 600 pontos. O que eu esperei? Um pullback na VWAP e na região. Mesma coisa que ontem. Aí eu tenho um stop que eu chamo de stop alternativo. Nem sempre eu faço. Só quando eu tenho, tipo assim, o topo, o topo mesmo é muito grande. Mas eu tenho aqui uma VWAP me segurando. Eu tenho o volume entrando na ponta vendedora. Eu vendi aqui. Aí vim soltando as parciais aí na média de 9 do 2 mesmo, que eu soltei. E nos 5 minutos, trouxe aqui, ó. Na 400. Que foi onde eu soltei o restante. Protegi ele, veio e me tirou no zero depois. Mas assim, pra eu traçar a região, eu preciso olhar o tempo gráfico maior, se eu tenho alguma média passando ali. Eu gosto de olhar também se eu tenho uma ativação no tempo gráfico maior. Geralmente, quando eu tenho, por exemplo, uma ativação no diário, no semanal. O que é ativação? Por exemplo, o rompimento de um pivô no diário. Geralmente são esses dias que eu vou pegar trades maiores. Porque se ele ativou no diário, eu imagino que vai entrar bastante pressão ali pra fazer esse movimento andar. Então, geralmente, são os meus trades maiores quando eu tenho ativação no tempo gráfico maior. Mas aí eu trabalho... Ah, e outra coisa tinha também aqui, ó. Aqui que acontece a mágica, né? Olha aqui, ó. 400 do 15 minutos passando aqui, ó. Essa 400, ela é loucura. Era a última confluência que eu precisava de ter pra eu entender que aqui eu tinha uma trava. E eu também já... Eu tenho dois tipos de trade, igual a gente tava falando. Eu tenho o trade expansivo e o trade corretivo, né? E aí eu vou precisar olhar o quê? Observar a tendência. Um trade expansivo é aquele trade que eu vou carregando, conduzindo, conduzindo, conduzindo. Um trade corretivo, não. É um trade que eu vou fazer o quê? Eu tenho o alvo definido. Ó, aqui eu tenho minhas travas, provavelmente já vai parar aqui pra talvez dar continuidade ao movimento. Aqui eu já tinha uma tendência, uma reversão, né? O mercado vinha caindo, topo, fundo mais alto. Abriu rompendo o topo. Então, eu imagino que ele possa engatar uma tendência de alta aqui. Eu só peguei um trade corretivo. Então, eu sei que não é o maior trade de todos. Mas eu vou sair nas minhas travas ali, porque ele tá só corrigindo.